Meu querido de tudo um pouco do sertão, tô eu aqui preparando pra ir lá na... Tô aqui em Nova Ponte, cidade abençoada, tô aqui na casa do meu irmão preparando pra descer lá. Olha quem tá aqui dentro do carro, menino. Não é brinquedo não, nós vamos lá no sítio dele. Eu vou aqui no carrão, como é que chama seu doge? Camaro. Camaro, nós vamos de Camaro lá pro sítio. Buscar um Mii, pra tá vendendo pro povo. E vai ser benção, menino, de tudo um pouco do sertão, trazendo pra você. É benção, tamo aqui, o negócio vai com tudo. Eu tenho que ficar de oi, porque... O povo sinta aqui, porque senão... Eu vou... Ser bobo, peraí. Deixa eu... Preparar aqui. De todo um pouco do sertão. Deixa eu preparar o sinto aqui. Ui! Ei, cachorra! Tamo preparando pra ir lá, menino. Vai ser benção pra lá. Eu tô aqui na cidade de Nova Ponte. E olha só pra você ver a avenida aqui. Nós tamo na avenida do Samentério. Minha benção, deixa eu... Cadê? Nossa! Esse aqui tem o negócio de prender? Tem. Esse aqui já tava um adinho, né? Esse aqui é? Esse crédito é boa, cara. Não dá no fogo. Ah, tá. Tamo indo lá, gente. É benção. Você vai ver o que que é... Nossinho. E o negócio vai funcionar. Cidade de Nova Ponte. Vou tá aí na beira do Rio. Mostrar pra vocês. Vai ser top. Eu vou pausar o vídeo aqui. Na hora que eu chegar mais próximo lá. Supermercado Adriano aqui, olha aí, ó. Na hora que eu chegar mais próximo lá, eu... Eu volto a filmar. Tá aqui nosso motorista. Maxwell. Vou pausar aqui, meu filho. Não vai filmar. Meu querido, você não sabe. Olha aqui. Eu vou filmar, você dá uma olhada. O carro parece que tá pegando, é fogo. Agora que... Gente... Não, você não viu nada. Que que é isso? Olha lá. Tá ficando... Tá parecendo aqui esse avião teco-teco. Soltando fumaça. O negócio mais é benção. Agora não tá aparecendo. Na hora que eu ia pra trás ali, o negócio tava... Aquele torote, fumaça, menino. Eu fiquei até com medo. Vai que eu pulei do carro aí. Não é brinquedo, não. De tudo um pouco do sertão. Trazer pra vocês. Gente do céu, se eu chegasse... Eu vou orar a Deus aqui. Porque se não... A toada que esse homem tá andando nesse carro. Deixa eu ver o cromop também. Ela tá de 60 pulouro. Não dá nem pra ver. Olha lá. É numa velocidade nessa estradinha aqui, ó. O monte é aqui, ó. O monte é aí, ó. O monte é pra essa banda de canha. É, então esquece. Não ficamos montando isso, não. Ai, gente. Se eu sobreviver mais essa, gente. Vai ser benção de Deus. Tá doido. Vai passar perto desse tanto. Vocês que não tá dentro do carro aqui, pra vocês verem. A hora que chegar lá, eu quero mostrar o carro na caminha. Parecendo que eu tô na montanha russa. Não é fácil. Então você não dá a conta de andar no tubogã, não. O tubogã é garantido, menino. O trem é feito pra não cair. Agora isso aqui, uai, quem me garante? Eu vou sobreviver. Tamo já descendo aqui. Ah, tá chegando. Au! Nossa, você não tá pesado, né? Ainda nem pôs o mim no carro. Tamo já descendo aqui. Menino de tudo um pouco do sertão, trazendo pra vocês um vídeo inusitado. Eu aqui na cidade de Nova Ponte. Talvez você ainda não conhece. Nós tamo descendo aqui pra poder chegar ali na rocinha do meu irmão. É benção, gente. É onde o marimbondo chamou o ferrão nos beijos dele. Você que já assistiu o vídeo. Se você não assistiu, dá uma aiadinha nos nossos vídeos aí que você vai ver. Agora eu vou mostrar pra vocês o carro lá de fora. Eu vou abrir a porteira aqui. De tudo um pouco do sertão, gente. É benção. Vocês acham que eu tô brincando? Tem uma americana ali. Sente o drama. Olha aí, ó. Olha o que eu tô passando, o AP. Olha aí, TG. Olha o torote de fumaça desse carro. Você nem imagina. Olha pra você ver. Tá fundindo esse trem. Olha aí, pastor alemão. Encontramos uma americana aqui, pronta pra pegar umas onças. É benção. É benção. Opa. Negócio aqui caiu. Pois é, um pouco chegado. Aí. Aí. É benção. Olha lá o risão, gente. Olha o risão ali. Olha que benção. Ainda vai pescar de pineira um dia desse. Vocês veem. Olha, já estamos descendo. Não sei se aqui tem coxeta aí não. É doceio. Pode ter que fechar. Olha o risão, gente. Olha que benção. Estamos chegando lá, ó. Nós vamos estar pescando de pineira aqui um dia desse. Nós vamos juntar uma turma. Pescaria de pineira no Rio Quebranzol com o Rio da Veia. Encontro aqui na cidade de Nova Ponte. É benção. Se você não conhece a prainha, é o encontro do Quebranzol com o Rio da Veia. Ali os dois se encontram e se tornam o Rio Araguari. E é isso aí. Nós também somos, como é que fala o negócio, é cultura. Nós também conhecemos algumas coisinhas aqui dessa região da Nova Ponte. Mas é benção, menino. O caminho é deserto. Cheio de bacada. Está sacudindo. Segura aí que o negócio... Mas vai dar tudo certo. É muita bacada aqui. De tudo um pouco do sertão. Densa mesmo, menino. Já estamos chegando nas mediações. O negócio aqui é sério. Não é brinquedo, não. Olha lá, ó. Olha o risão se aproximando. Ei, menino. Nós já nadou, já pescou. Vocês precisavam estar aqui a quando começou a encher. Vai pegar peixe daquele tanto. Traíram. Meu Deus do céu. Estou falando. Olha aí para vocês verem. Não avisa, não. Agora é afastar de ré. Você larga o carro aqui. Ah, então daqui nós vamos descer a pé. Daqui é a pé para a Rocinha. Eu não sei onde é que é, não, mas... Primeira vez que eu estou vindo aqui. As imediações ali. Nós moramos para aquela banda ali, ó. Nós mora, não. Meu irmão mora. E a Rocinha. Aqui a Americana aqui de novo. Catão as onças. Belinha. Que maldade é essa? Uma cachorrinha correndo atrás da cachorrona. Olha, é por aqui. Vamos subir. Para nós chegar ali nas imediações. Quase o mato aqui está baixinho. Não tem mato, não. Só está tampando nós. Mas é de tudo um pouco do sertão, menino. É benção. Estamos chegando. Vamos pegar umas... Ah, ali está o mandiocalo, é. Chegamos aqui nas imediações do menino. Olha o rio ali, ó. O reflexo do sol está batendo nele. Mas olha que benção. Eita. Se der, nós vamos estar indo lá nesse rio um dia desse ainda. Porque nós estamos num tour aqui em Nova Ponte. Vamos ficar cerca de duas noites aqui. E dois dias. Quem que é aquele que está no carro lá? Um carro lá. Esse que está meio prantozinho. Ah, está. Menino. E tem uma tarefa bruta aqui. Correr enxada nisso tudo aqui, ó. O mal feijãozão está aqui, ó. Feijãozão de corda. Olha o mugango. Olha o mugango. Olha aqui. Gente, tem que plantar, fazer fartura. Olha que benção. Batata doce. Lá de azabobas. O negócio é correto. Tem umas abobas ali. Amendoim. Amendoim, gente. Olha isso aqui, ó. Se você não conhece o mendoim, é isso aqui, ó. Você tem que ir tampando as barras dele assim, ó. Para ele carregar. Você vai jogando terra, tampando a barra dele. Calma, perigosa. A abóbora cresceu, mas é benção. Olha aqui. Que lindona. Escondido. O mendoim está tudo aqui. Olha, gente. O mendoim está aqui, nesse matinho aqui, ó. Vocês acham... Ai, ai. E nós veio buscar um mi. Olha aqui. Esse homem está com uma tarefa aqui que só Jesus. Só Jesus, menino. Mas é benção. Olha aqui, mendoimzão. Tudo é mendoim, ó. Ele ainda nem jogou terra nele. Esqueceu que tem que jogar terra na barra. Só sendo... Ó. Esse peixe aqui era o feijão, ó. Olha aqui onde era o feijão. Foi plantado. Ele já conheu. Conheu bastante. Deu um saco de feijão, gente. Foi nessa área aqui. Ai. Olha lá. Que lugar mais maravilhoso e lindo. De tudo um pouco do sertão, cultura pra você hoje. Hoje é cultura, gente. Hoje eu vim mostrar o que de melhor nós temos. Esse aqui. Esse é o outro canal. Pois é, gente. Olha aqui. Deixa eu fazer um piquenique nessa área aqui. Que área benção. Olha. Juntar com a família. Vem. Estaciona aqui. Desce pro rio. Dá aquele... Nadar. Dá-se uma carne aqui. Como uma Coca-Cola. Bebe uma carne. E é benção. De tudo um pouco do sertão. Olha que rio, gente. Hoje ou amanhã talvez nós vamos estar indo lá. Nadando. Olha lá que área linda de... Você dá um mergulho ali. Estamos aqui no milharal do menino. Ficou pequeno o milho. Mas deu milho, rapaz. Olha aqui. Que benção. Ia estar querendo fazer pamonha hoje. Querendo que eu dê uma pisa nele. Eu vim passear e vai me tacar serviço, gente. De tudo um pouco do sertão. Hoje é cultura. Hoje nós estamos aqui mostrando no sertão mesmo. Só que nas mediações de Nova Ponte. Eu estou de chinelo. Olha aqui andando no meio do manto. Não é fácil, não. Vamos lá. Creda. Onde é que você vai apanhar esse milho? Pois é, gente. Eu vou ficando por aqui. A melancia aqui. Ah, não. Espera aí. Tem mais. Tem mais. Não vou ficando por aqui ainda, não. Ele está me trazendo na fonte aqui. Olha aqui um restinho de feijão. É desse feijão aqui que você plantou? Ali. Tem um feijão aqui. Estamos chegando, gente, na delícia. Não sei se você gosta. Você já viu abóbora. Já viu milho. Você já viu mandioca. Você já viu mugango. Mas ainda não viu a melancia. Olha aqui, ó. Melancia. E vou te mostrar. Esse homem fez fartura aqui, gente. Olha aqui. Que delícia. Melancia. Deliciosamente. Olha aí para você ver. De tudo um pouco do sertão. Olha aqui. O vamos comer é essa. Olha aqui. Olha para você ver. A minha mão é grande, ó. Olha aí, ó. Uhul. Melancia aqui. Esse aqui eu acho que está bom. Olha lá, ó. Linda, linda, linda. Não tem que ter que ter. Aqui deu um até com defeito. Olha aqui um com defeito, ó. Um bichinho. Mas é melancia para todo lado ali. Outro ali, ó. Olha aqui, ó. Melancia. Está mostrando mais umas ali. Deixa eu ir lá. Gente, é benção. Plantar é uma benção. Porque depois é só colher. Pensa para você ver. Olha aqui. Depois é só colher. Agora eu não plantei, não. Mas eu vou colher hoje. Sinto muito. De tudo um pouco do sertão. Não deixe de se inscrever no canal, gente. Porque de vez em quando nós estamos postando alguns vídeos legais. Agora eu vou ficar esses dias aqui. Eu vou fazer um vídeo muito top. Para poder estar levando e postando no canal. Então é benção. Ó. Vamos estar caçando mais aqui. É benção pura, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Tem mais ali. Melancia, melancia. A terra é boa, gente. A terra é de cultura. Olha, ó. Cultura, quer dizer. Não é cultura, não. É cultura. Olha que delícia. Benção. Deus é bom e fiel. Quando você planta, Deus te dá a colheita. É benção. Olha o milharal, gente. Olha aqui. Eu não estou zoando, não. É benção mesmo. Ó. Deu pequeno o pé de milho, mas o milho deu graúdo, gente. É interessante o pé de milho desse... Olha aqui. Ó, capivara está vindo comer milho aqui. O macaco. Olha aqui. Gente, eu não estou escolhendo milho, não. Esse milho aqui, ó. A minha mão é grande. Olha aí, ó. Deu o tamanzinho do pé de milho, ó. Pequenininho, ó. E deu umas espigas graudonas. Olha aqui. Que benção. Bão demais, gente. Deus é fiel. Olha aqui. Isso aqui, ó. Ou deve ser macaco ou capivara. Alguma coisa que comeu aqui, ó. Olha aqui, ó. Hã? Ah, o porco do mato com a titu, gente. Por isso que tem americana ali. Se nós topar um aqui, nós vamos passar para o pelo dele. Vai ser outro vídeo de tudo, um pouco do sertão. Mas vamos... Eu vou estar afindando esse vídeo aqui. Ah, não. Espera aí. Ele está me mostrando outras coisas ali. Gente, você não pode perder, não. É benção. Não deixa de acompanhar nós aqui, não. Porque o canal é benção. É fartura. É de tudo. Nós mostramos um pouco. Olha aí, ó. Mugango, ó. Mugango. Muita gente conhece como girimu. Mas é benção. Olha aqui. Top de linha 4010, gente. De tudo um pouco do sertão. Gente, eu vou ficando por aqui. Fica um grande abraço. E não deixe de se inscrever no canal. Compartilhar com seus amigos. Deixa, assim, aqueles milhares de comentários aí no vídeo. Ou tanto faz no Facebook, quanto no YouTube. Mas não deixe de comentar. Não deixe de deixar o seu like. Porque... É benção. Gente, antes do fim desse vídeo, ele está com a Argentina aqui. Eu não posso deixar de não mostrar. O argentino, o milho argentino. É aquele milho ali, ó. Olha o tamanho das espigas. Essas aqui não estão no seu tamanho original, não. Ela ainda cresce muito mais. Mas essa aqui é benção. Olha aí pra você ver. E aqui é que eu faço pra mãe. Eu vim pra passear. E aqui é que eu faço pra mãe. Olha aqui. Olha pra vocês ver, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha o tamanho desse espelho. Deixa eu até virar aqui pra vocês verem. Olha aqui. Que delícia. Gente, é benção mesmo. Olha aqui. Pra você ver. A minha mão é grande. Eu sou criolão. Olha o tamanho. Olha ali. Olha pra vocês verem. Não, não tem condição, não. Olha lá pra você ver na mão dele. Olha lá o tamanho. É o argentino. Pra você que não conhece o argentino. É o milho porreta. Então, não deixe de nos acompanhar aí no canal, gente. É benção. De tudo um pouco do sertão. Se inscreva, compartilhe, comente. Ative o sininho. Deixa aquele joinha assim, ó. Põe pra cima, assim. Pode pôr pra baixo também, mas põe pra cima. Pra nos ajudar. Pra que os vídeos possam estar chegando até você. Se inscreva no canal. Benção de tudo um pouco do sertão. Tchau. Obrigado. Vai fazer pra mãe.